Bobe ou a gente pimba É na sala ou na cozinha, todo dia tem pecinha, bobe ou a gente pimba Sempre fui tão controlado, apesar de ocupado, não faltava em compromisso Hoje eu vivo enrolado, ando tão desanimado, voltando do serviço Eu estou desconfiado, me tomei cabecuado, preparado com feitiço Ela me dá um abraço, nem me lembro do cansaço, qualquer dia eu morro disso Bobe ou a gente pimba Bobe ou a gente pimba Todo dia acontece, a noite é seu amanhece, bobe ou a gente pimba Bobe ou a gente pimba Bobe ou a gente pimba É na sala ou na cozinha, todo dia tem pecinha, bobe ou a gente pimba A gente pimba A fala lá 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 em casa é assim ó Bobe ou a gente pimba Meus amigos tão dizendo que eu vou acabar morrendo de um mal que não tem cura Mas eu tomo catuaba como ovo de cotorna, mocotó e rabadura Bateria carregada, eu cumpro minha jornada e desmaio no sofá Quando é de madrugada, minha feiticeira amada volta pra me carinhar Bobe ou a gente pimba Bobe ou a gente pimba Todo dia acontece, a noite é seu amanhece, bobe ou a gente pimba Bobe ou a gente pimba Bobe ou a gente pimba É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha, bobe ou a gente pimba É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha, bobe ou a gente pimba É na sala ou na cozinha, todo dia tem fecinha, bobeou a gente Pimba Quem quer casar com nós? Casar agora? Ela encasquetou que quer casar agora Mas eu tô meiavo, tô caindo fora Tem 14 anos que a gente namora E ela encasquetou que quer casar agora Ela tá cismada que a mulherada tá dando no meu pé Que eu tô enrolando o tempo passando Casar é o que ela quer Eu disse, meu bem, o ano que vem realiza os sonhos seus Mas se pressionar eu só vou casar a gosto de Deus Ela encasquetou que quer casar agora Mas eu tô meiavo, tô caindo fora Tem 14 anos que a gente namora E ela encasquetou que quer casar agora Já falei pra ela que eu gosto dela e um dia eu vou casar Mas eu acho cedo e tenho medo de não me acostumar Ela tá no clima, ela tá em cima e eu no desespero Se apertar assim teu marco pra 30 de fevereiro Ela encasquetou que quer casar agora Mas eu tô meiavo, tô caindo fora Tem 14 anos que a gente namora E ela encasquetou que quer casar agora Já falei pra ela que eu gosto dela e um dia eu vou casar Mas eu acho cedo e tenho medo de não me acostumar Ela tá no clima, ela tá em cima e eu no desespero Se apertar assim teu marco pra 30 de fevereiro Ela encasquetou que quer casar agora Mas eu tô meiavo, tô caindo fora Tem 14 anos que a gente namora E ela encasquetou que quer casar agora Ela encasquetou que quer casar agora Mas eu tô meiavo, tô caindo fora Tem 14 anos que a gente namora E ela encasquetou que quer casar agora Aviso o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa Eu vou ficar por aqui Aviso o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa Eu vou ficar por aqui Quantas meninas bonitas Eu vejo aqui do meu lado Essa noite ninguém dorme Todo mundo acordado Na hora da despedida Aí que a menina chora Nos meus braços Vai dizendo Meu amor Não vai embora Nos meus braços Vai dizendo Meu amor Não vai embora Aviso o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa Ganhei o amanhã Ganhei o ouro do sol Ganhei a prata da lua Estou ganhando o amor De quem mora nessa lua Estou ganhando o amor De quem mora nessa lua Aviso o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa Eu vou ficar por aqui Aviso o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa Eu vou ficar por aqui Eu vou ficar por aqui Eu vou ficar por aqui Mais alto mais alto O pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa Eu vou ficar por aqui Amém. Quando a gente ama qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer Me provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Há jeito triste de ter você Vocês! Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire dessa solidão Dessa solidão Dessa solidão Fui convidado pra cantar no baile Numa cidadezinha do interior Salão bem apertado, palco improvisado Que mal aguentava o peso do cantor E foi naquele bairro que eu conheci Uma linda morena que era um perigo Foi só cantar o shot e oferecer pra ela Que subi no palco pra dançar comigo Foi só cantar o shot e oferecer pra ela Que subi no palco pra dançar comigo Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena do palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena do palco subiu Fui convidado pra cantar no baile Fui convidado pra cantar no baile Numa cidadezinha do interior Salão bem apertado, palco improvisado Que mal aguentava o peso do cantor E foi naquele bairro que eu conheci Uma linda morena que era um perigo Foi só cantar o shot e oferecer pra ela Que subi no palco pra dançar comigo Foi só cantar o shot e oferecer pra ela Que subi no palco pra dançar comigo Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena do palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena do palco subiu Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede e volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede e volta Pede arrego, pede e volta Não sei aonde eu ando com a cabeça 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 Quando olho na parede Vejo o seu retrato As lágrimas banham meu rosto Num pranto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita e se aposta de mim Levanto, vou no guarda-roupas E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então o desespero Rouba a minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus a Senhor poderoso Eu lhe faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que lhe mande a morte Levanto, vou no guarda-roupas E abro as portas E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então o desespero Rouba a minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus a Senhor poderoso Deus a Senhor poderoso Eu lhe faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Com vocês Os nossos amigos do coração Sucesso no Brasil inteiro Chegarotos Vamos fazer festa? Vamos fazer festa? Vamos embora então E joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Vamos fazer festa Joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Vamos fazer festa Chegarotos Tá rolando um clima diferente no ar Que escondido Que escondiu a alegria Que escondiu a alegria Pode comemorar Foi mais lenha na fogueira Foi em tempero E emoção Vamos botar um emoção Vamos botar pra perder E derramar o caldeirão Foi mais lenha na fogueira Foi em tempero no emoção Vamos botar pra perder E solta mais o coração Joga as mãos pra cima Joga as mãos pra cima Joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Vamos fazer festa Vamos fazer festa Vamos fazer festa Tá rolando um clima diferente no ar Que escondido a alegria Pode comemorar Foi mais lenha na fogueira Foi em tempero na emoção Vamos botar pra perder E derramar o caldeirão Foi mais lenha na fogueira Foi em tempero na emoção Vamos botar pra perder E solta a voz do coração Joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Vamos fazer festa Joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Vamos fazer festa Menina, não fique me olhando de lado Eu sou comprometido, sou homem casado Menina bonita, do zonho engatinhado Das fernas vem grossa, o sorriso safado Se a mulher descobre, nós tamo embalado É chute no balde, que é prato quebrado E aí no chicote nós vamos dançar Eu fui com os amigos numa pescaria Deixamos as mulher e levamos as gatinhas Domingo que vem as mulher vai ficar E de novo as gatinhas nós vamos levar Se a mulher descobre, é chumbonasa Melhor ficar quieto e voltar pra casa E essa é a moda daqui do Goiás Eu saí de Rio Verde, passei lá no Faina Tô muito feliz de cantar aqui em Goiânia Em homenagem a todos os cachaceiros do Goiás Jogando a palma da mão Tchau, tchau O Acordo de Primavera Tchau, tchau 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 A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Pra namorar casada É ser muito atrevido Dá uma olhada Não liga pro segundo marido Dizeram lá que ele não tem medo Dá uma olhada Trinta não tem ouvido Eu mais a minha mulher Dizendo a combinação Eu vou no pagode Ela não vai Sábado passado Ela ficou sábado Que vem Ela fica eu vou Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP Meu IP Me perforino Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro As noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora E agora só tenho Sua companhia Meu IP Florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro As noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Cheguei na beira do porto Aonde as ondas se espalha As garça Dá meia porta E senta na beira da praia E o coitélinho Não gosta Que o botão de rosa Cai Ai, 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 ai Quando eu vim da minha terra despedida Eu entrei no mato grosso, dei em terras paraguaias Lá tinha revolução, enfrentei forte batalha Lá, lá, uê, lá, uê Lá, lá, uê, lá, uê A tua soldade corta como o aço de navai O coração fica aflito, bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Entre as vistas se atrapalha Lá, lá, uê, lá, uê Lá, lá, uê, lá, uê Amém. Moreninha linda, se tu soubesse, ou quanto padece, quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora. Quem te adora, não tem valor, não vivo sem ti, sem ti, não sei viver, se eu perdi o desfecho, juro querida que vou morrer, vou sofrer por ti, por ti vou sofrer, se for meu destino, apaixonado, quero morrer. Música Moreninha linda, se tu soubesse, ou quanto padece, quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora. Quem te adora, não tem valor, não vivo sem ti, sem ti, sem ti, não sei viver, se eu perdi o desfecho, juro querida que vou morrer, vou sofrer por ti, hoje vou sofrer, se for meu destino, apaixonado, quero morrer. Música 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 Todo cheio de buracos, onde a lua faz clarão, quando chega a madrugada, lá no mato a passarada, principia um barulhão. Música Nesta viola, canto e gemo de verdade, cada atuada, representa uma saudade, lá no mato tudo é triste, desde o jeito de falar. Música Pois o jeca quando canta, dá vontade de chorar, e o choro que vai caindo, devagar vai se sumindo, como as águas vão pro mar. Música Nesta viola, canto e gemo de verdade, cada atuada, representa uma saudade. Música Fiz um poema com palavras tão bonitas, caprichei bem na escrita, e também fiz uma canção. Música 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 Com muito gosto, arrumei nossa casinha, da sala até a cozinha, e carpido no quintal. Música Rostei o pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira, como se fosse Natal. Música Lá na varanda, amarrei de novo a rede, ajeitei bem na parede, o quadro da Santa Seja. Música No chão da sala, todo de terra abatida, veio uma boa darida, e não ficou um grão de areia. Na nossa cama, pus a colcha de piquê, com as veiradas de crochê, que você fez tudo a mão. Música Troquei as fronhas com capricho e muito esmero, as penas do travesseiro e palhas novas do colchão. Música Chegou o dia que você ia voltar, eu cheguei até chorar de tanta felicidade. Música Levantei cedo e me arrumei com muito zelo, reparti bem o cabelo, igual gente da cidade. Botina nova que me apertava um pouco, calça de briga, arranca-pouco e bigode bem aparado. De lenço branco, camisa preta de lista, eu parecia um artista daqueles bem afamado. Música E bem na hora que passava a jardineira, me deu uma tremedeira, quando a porteira bateu. Saí correndo lá pras bandas da estrada, pra ver a sua chegada e você não apareceu. Música A jardineira foi sumindo no estradão, levando a minha ilusão e a tristeza que ficou. Foi só um sonho, sentei na cama chorando, hoje está fazendo o ano que você me abandonou. Eu sou caboclo do mato, o mundo é meu rincão, convivo com a natureza de onde vem a inspiração. Não uso terno e gravata, ando só de pé no chão. E adoro uma cantoria, alegria do caipira, viola, raiz e sertão. Aqui eu tenho de tudo, essa é minha opinião. Aqui não tem gritaria, não existe poluição. O meu pão de cada dia, eu planto com minhas mãos. E adoro uma cantoria, alegria do caipira, viola, raiz e sertão. A minha casa de tábua, pra mim é uma mansão. No meu pasto bem formado, tá cheio de criação. Tem o porco no chiqueiro, na baia meu alazão. E adoro uma cantoria, alegria do caipira, viola, raiz e sertão. No domingo vou na missa, fazer minha oração. Pra mulher e a criançada, peço sempre proteção. O meu joguinho de malha, é a minha diversão. E adoro uma cantoria, alegria do caipira, viola, raiz e sertão. Todas as tardes que desço da roça, na velha palhoça, eu chego cansado. Sempre vem me encontrar no caminho, o meu cachorrinho fazendo o agrado. Na varanda eu guardo a moringa, o trago de pinga é sempre sagrado. Depois desço lá na cachoeira, eu tiro a poeira, volto descansado. Tem bastante porco no chiqueiro, e o nosso terreiro está sempre lotado. Frango, caipira, criado no milho, eu tenho meu filho que cuida do gato. O capricho tem lá no despejo, uma tábua de queijo fresquinho e furado. No pomar temos muita fardora, de frutas maduras por todos os lados. Vossa horta está sempre sortida, com pimenta ardida e verduras rimosas. Tem quiape também, abobrinha, salsa e cebolinha muito saborosas. Todo dia pra abrir o apetite, colar no alambique, tomo uma margosa. Fabricamos vinhos de primeira e a tal bagaceira que vinha gostosa. Quando escurece aqui é um sossego, não se vê morcego voar no quintal. Só escuto na beira da mata, barulho de pá que eu cantar dorotau. A malandragem aqui não existe, se alguém insiste pode ser fatal. Porém isso nunca aconteceu, eu só penso em Deus e não penso no mal. Tem batata e muita banana, e cana caiana pra gente chupar. No fundo de casa, sem poluição, tem um ribeirão pra gente pescar. Qualquer vara, bambu ou taboca, ou maço ou minhoca, enche o samurá. Neste paraíso foi que eu nasci, eu só saio daqui quando Deus me chamar. Neste paraíso foi que eu nasci, eu só saio daqui quando Deus me chamar. Neste paraíso foi que eu nasci, eu só saio daqui quando Deus me chamar. Neste paraíso foi que eu nasci, eu só saio daqui quando Deus me chamar. Neste paraíso foi que eu nasci, eu só saio daqui quando Deus me chamar. Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí